É isso, tchacalma poxa, tchacalma, tchacalma Tá bom, tá bom Aí não, aí não Tá um a zero aí pela equipe do Newley Ae a todos vocês aí, um grande abraço Obrigado pela audiência de todos vocês que nos acompanham A arbitragem é de Arlan Brandão, auxiliado pelo Fred Rico E também pelo grande Luiz Carlos Primeiro jogo, a equipe do Guerreiros venceu por 6x1 Começou bem Agora a segunda estreia entre Menino de Ouro e Newley Vocês estão acompanhando Aí galera, a todos vocês aí, um grande abraço Obrigado aí pela audiência Lembrando que ontem a equipe do Santa Rosa foi o grande campeão Lá da Copa Inverno, lá da Alemanha, né Venceu a equipe do Torto, 1x0 É, também lembrando o Cachorro Louco Também foi o grande campeão do Parque Jair Venceu a equipe do Barcelona Vai, vai Outro campeão também foi a A equipe, o Quebra-Chope Quebra-Chope também foi o grande campeão Lá do, lá no Quebra-Pote Venceu a equipe do time da Manga Parabéns ao grande Osmar Boliviano E eu aproveito aqui e mando um grande abraço ao meu amigo Luiz Carlos Que está aqui acompanhando Aí saiu o grande Luiz Carlos Hoje ele foi assistente dos dois jogos Bom, minha fé Outra coisa Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Francisco José Lá na Vila Sarney Está vindo aí a Copa O campeonato lá da Vila Sarney Comandado aí pelo grande Francisco José Grande abraço ao presidente lá do Sindicato dos Hoteleiros Luiz Henrique Alô Luiz Henrique, um grande abraço, obrigado Oswaldo Mille, diretor do Sindicato dos Comerciários Meu amigo Nestor, lá no Recanto Fial Um grande abraço Olha a Copa Inverno A 20ª Copa Interbarro também está acontecendo Já está em suas oitavas de finais E hoje tem jogando de bola Eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Hilton Que é o presidente do time do Operário Que hoje lá no Léo Frank está jogando Está jogando lá pelo Interbarro É o jogo de ida Também ontem teve outro grande finalista Que foi lá na Copa Arassagir De Futebol Society O Juildo Nunes Que é o grande comandante Um grande abraço a ele E toda essa turma boa que faz o esporte Olha, esse campeonato aqui Da Copa Inverno Nesse exato momento Já teve um jogo aí Balança Rede A equipe do Guerreiros Vocês olham Tá E agora está tendo Às 10 horas Está acontecendo New Liberty Menino de Ouro Lá no campo do Real Madrid O Internacional Ganhou por W A time do Estudiente Goiás e Juventude Está fazendo o jogo Às 10 horas Às 14 horas Tem Real Esporte Novo Angelinho Às 16 horas Desportivo União Do Parque Jair Quero mandar um grande abraço a Eduardo Que é o presidente aí Do time da Desportivo Grande abraço Obrigado aí pela audiência de vocês Esquecer que estão nos acompanhando E fechando Lá no campo do Santa Rosa Às 8 horas Olho d'água Inter do Solebar Já aconteceu esse jogo Com certeza Pela parte da tarde Vai ter Sem Limites Grêmio da Vila E Vila Real O Leão do Parque Fazendo a sua estreia também Muito bem Então está aí São 13 jogos Olha aí no ataque A equipe do Menino de Ouro Vai bater Olha Quase Ó Voltou O jogo aqui Está bem E uma temperatura De 30 graus Ganha aí a equipe Do time do Menino de Ouro Vai galera Todos vocês aí Um grande abraço Obrigado pela audiência De vocês que sempre estão nos acompanhando Esse aqui é o primeiro tempo Prossegue o jogo Muito bem New Liberty É esse de Preto e Vermelho E Amarelo e Preto É o time dos Menino de Ouro Deixa não Deixa não Deixa não Doido Aí galera Todos vocês aí Um grande abraço Obrigado pela audiência De vocês Lembrando que De segunda a sexta Acompanhe aí o programa Resenha Esportiva Comigo mesmo A Cisar Aux Começa às 13 horas É uma hora de programa Acorda com o Matheus Acorda com o Matheus Arbitragem aí do grande Arlan Brandão Ele também apitou a final lá Cachorro Louco E Tive do Barcelona Aí galera Todos vocês aí Um grande abraço Obrigado pela audiência De vocês Você pode também participar Do nosso programa aí Pelo WhatsApp 989-82-28-09-34 Tá Lembrando que o jornal Itaquibacanga Leva até você também Todas as informações Do Esporte Amador De tudo que acontece Na semana né É Um grande abraço Para vocês Bom 1x0 Para a equipe Do New Liberty Vai vencendo a equipe Do Menino de Ouro Muito bem Ah o grandinho Ah o grandinho Ah não é de coleto não 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 Olha o que é a Patreus Vem ver Eu pensava que o moleque não vive Aí cara Deu Basta Aí a equipe do Menino de Ouro Vai cortando Cortou Mas com falta Falou tem vovô da equipe Do Menino de Ouro Falou tem vovô da equipe do Menino de Ouro Falou tem vovô da equipe do Menino de Ouro Olha o cara aí ó Esse é o treinador da equipe do Do time do New Liberty Parece poder no Adão acho Mas canto em favor da equipe do Menino de Ouro Tá 1x0 para a equipe do New Liberty Essa aqui é a primeira Copa independente de futebol Amador aí da Vila Luizão Coordenação aí do Do Luiz Carlos também Do Rafael Que é o Diretor Do departamento Olha aí a todos vocês que nos acompanham Um grande abraço Estamos nessa manhã do dia 22 de maio do ano 2002 Tô com uma temperatura de 30 graus Aqui em São Luiz do Maranhão Olha aí ó O time do Olha aí Batei corta a defesa da equipe do New Liberty E lá vem o ataque Mas sem ninguém Sem ninguém Eu acho que a galera toda já cansou um pouquinho aí né Será que a turma já cansou um pouquinho? E a gente volta ali com a Matriz Vamos lá Alain Brandão é o árbitro central E a todos vocês aí Um grande abraço Obrigado pela audiência de vocês Falta em favor da equipe do Menino de Ouro Eu tô saindo da minha Eu tô saindo da minha Eu tô saindo da minha Agora Matheus Acorda ó Bora Bora E aí E aí Para só aí porra Para só aí ó E aí Olha aí Olha aí O cara passando lá de bobinho Olha aí ó E aí Na trava Olha 1x0 vai ganhando a equipe do New Liberty Nesse segundo jogo desta manhã Aqui no campo do SES Primeiro jogo A equipe do Guerreiros Venceu por 6x1 A equipe do time Do balança rede Muito bom E o treinador da equipe do New Liberty Fica 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 Muito bem A todos vocês galera Um grande abraço Estamos ao vivo Diretamente aqui do Campo do Arasagi Do campo do Aqui do SES SES Vai 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 Olha aí Vai 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 Ah Brincadeira Tranquilidade aí pro goleiro daqui Do New Liberty Só pra ficar tranquilo na hora do gol Muito bem Corta a defesa da equipe do Do time do Menino de Ouro Falta Falta novamente o favor da equipe do Menino de Ouro Aí galera A todos vocês aí Um grande abraço Obrigado pela audiência de vocês Que sempre estamos aí nos acompanhando Vamos lá 1 a 0 aí para a equipe do New Liberty Falta em favor da equipe do Menino de Ouro Esse é o futebol amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão A emoção do futebol amador é aqui comigo mesmo A Cis Araújo A história é contada a passo a passo Você acompanha no nosso blog Vai lá no nosso canal do Youtube Se inscreva no nosso canal galera Se inscreva lá Participe Acompanhe Você vai ver toda a história do nosso futebol contada ali Tem também o nosso blog de esporte Nosso site de esporte Jornal Itaqui Bacanga toda semana Tem também o nosso programa aí na nossa rádio Espaço VFM Vai lá no aplicativo do Play Store Baixe o aplicativo e curta toda a nossa programação 24 horas no ar Jogou a bola para o outro lado Jogou a bola para o outro lado Muito bem Jogou a bola para o outro lado Corta a defesa da equipe do Menino de Ouro Vai perdendo de 1x0 Estreando Uma estreia No momento Primeiro tempo Placar parcial aí de 1x0 Para a equipe do Niliberta Olha lá a equipe aí Dominando a bola Vai tentar fazer o corte Vai tentar bater Corta Corta a defesa da equipe do Menino de Ouro Chegando firme Muito bem E a temperatura aqui Está ainda nos seus 30 graus Um pouquinho quente As nuvens lá estão No lado escuro A previsão Anuncia chuva para hoje aqui Mas por enquanto ainda Quem sabe a tarde ou mais tarde Olha o Menino de Ouro com a posse da bola Muito bem Olha o Menino de Ouro aí Posso dar bola Vai perdendo Vai tentar fazer o corte Vai tentar bater Fez para quem Corta sem ninguém Bateu para cima Bom A equipe do time do Menino de Ouro Teve já duas oportunidades Não só de empatar Como até de virar o jogo Mas acontece que não deu Eu também estou observando aqui Muito que a equipe do time do Niliberta Parece que caiu um pouquinho A sua Está um pouco mais recuado Joga mais recuado Tendo apenas só dois no ataque Mas Olha aí Normalmente a equipe do Menino de Ouro Busca mais o caminho do gol Do que a própria equipe do Niliberta Mesmo fazendo o seu único gol Por enquanto Aqui nesse primeiro tempo O placar está de 1 a 0 Aqui para a equipe do Niliberta Vai recuperando aí a equipe do Menino de Ouro Percebe que o Menino de Ouro Sempre com a posse da bola Manda o ataque Mas perde nas finalizações Olha mais uma vez Outro passo errado E falta Falta em favor da equipe do Menino de Ouro Mais uma falta Mais uma falta Eu não sei não Eu estou achando que o gol do time do Menino de Ouro Está verdinho Está para sair um gol aí Do Menino de Ouro Mostra mais garra No ataque Na busca Pela posse da bola Tentando Fazer o seu gol de empate Quem sabe buscar também a virada Mas Mas erra nas finalizações Erra nas finalizações demais Falta em favor da equipe do Menino de Ouro Vamos lá Bom, de novo, nova saída Nova saída com a posse da bola A equipe do Nil Libert Para de dar a bola Muito bem Vamos A qualidade é para o goleiro da equipe do Nil Libert Uma saída errada Mas se recuperou E se recuperou a tempo Mais uma chance aí Para a equipe do Menino de Ouro Não bate rebote Você recupera a equipe do Nil Libert Você recuperando de novo A equipe do Menino de Ouro Com a posse da bola Vai putar Você recupera Pede falta Falta em favor da equipe do Menino de novo Não, não Não, não É, droga Você tem que beber água Eita, filho Deleco, deleco 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 A qualidade é para o goleiro da equipe Do time do O time do Nil Libert Com a posse da bola E o Menino de Ouro Você recuperando Toda hora é falta Falta em favor da equipe do Menino de Ouro Já cobrado Falta em favor da equipe do Menino de Ouro Falta em favor da equipe do Menino de Ouro Muito bem, valeu galera Um grande abraço, obrigado pela audiência de vocês Que sempre estão aí nos acompanhando A 1 a 0 para a equipe do New Liber A 1 a 0 para a equipe do New Liber Muito bem Muito bem Muito bem galera Meu liberta e menino de ouro Estão fazendo aqui o segundo jogo Não pedi vocês, a gente não vai pegar a bola de bater logo não rapaz Lavar o menino de ouro no ataque Pênalti em favor da equipe do time do menino de ouro Pênalti em favor do time do menino de ouro É o gol de empate É o gol de empate ainda nesse primeiro tempo Já vai acabar o primeiro tempo Já vai acabar o primeiro tempo Fazendo o empate Olha o menino de ouro De novo com a aposta da bola Eu falei para vocês Eu falei para vocês que o gol do menino de ouro estava Estava e saiu né Muito bem, o menino de ouro está empatando É o seguinte Vamos avaliar um pouquinho esse jogo O time do jogo aqui O time do New Liberty começou logo no ataque Começou completamente descansado Saiu para frente Fez 1 a 0 Mas parece que o time se acomodou Voltou todinho para o seu setor de defesa É embatido, olha lá Não vai Perde o gol né Perde outro gol Perde mais um gol Não está impedindo O árbitro, o assistente lá Estava dando vantagem para Está jogada legal para o ataque Da equipe do menino de ouro Que perde mais um gol Muito bem A todos vocês aí Um grande abraço Obrigado pela audiência de vocês Que sempre estão nos acompanhando Esse é o esporte Olha aí Mais um torcedor aí Do menino de ouro Ah, do New Liberty Ah, valeu Olha aí o torcedor Do New Liberty Que vai empatando aqui 1 a 1 E a torcida toda lá no fundo Olha lá A torcida toda só lá olhando Olha lá Olha o menino de ouro Perde de novo a oportunidade Incrível Vamos Vamos dar aqui um girinho Olha aí ó Essa é o menino de ouro no ataque Vai tentando fazer Qual a posta da bola 1 a 1 Lateral Lateral aí para a equipe do menino de ouro O New Liberty Aí a todos vocês aí Um grande abraço Obrigado aí pela audiência de vocês Que sempre estão aí nos acompanhando Vamos lá Muito bem Falta tempo, faltam quantos minutos? Falta só um minuto aí para encerrar o primeiro tempo, New Liberta New Liberta e New Liberta, um Menino de Ouro também esse aqui é o primeiro tempo, valeu galera a todos vocês aí, um grande abraço, obrigado aí pela audiência de vocês, tá? Tamo junto, Menino de Ouro aqui com a posse da bola, vai tentar, coloca a bola pra frente e corta mais uma temperatura aqui uma temperatura aqui de 30 graus olha a torcida, vamos dar aqui um gireiro na nobre arquibancada desses nobres guerreiros que estão acompanhando aqui, aplaudindo esse futebol amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão esse aqui é o banco do time do New Liberta e os torcedores lá na frente sempre nos acompanhando 1x1 é o placar, nos acompanha aí de segunda a sexta a nossa resenha esportiva ao vivo pra vocês você baixa o aplicativo aí da Espaço MFM nos acompanha diariamente esse é o primeiro campeonato independente da Vila Luizão comandado aí pelo grande Luiz Carlos quero mandar um grande abraço ao meu amigo Luiz Henrique é o presidente do sindicato dos hoteleiros grande abraço Oswaldo Mille diretor aí do sindicato comercial grande abraço meu amigo Zé Grandão do Marro Santo Antônio grande abraço obrigado, bom dia aí estamos aqui no campo do SES estamos aqui no campo do SES acompanhando aqui a primeira rodada desse campeonato promovido pelo grande Luiz Luiz Carlos a todos vocês aí um grande abraço obrigado olha aí bate forte tranquilo pede ou você recupera aí o New Libertar muito bem não achou a bola foi rápido muito bem temperatura aqui de 30 graus aqui em São Luiz do Maranhão mas está previsto chuva né é, está previsto chuva olha só como é que está esse nosso belíssimo céu aqui na capital maranhense a ilha do amor terra de Gonçalves Dias terra do reggae terra do Bumba Boi falar em Bumba Boi galera é o seguinte está acontecendo aqui na nossa Rádio Espaço MFM o nosso programa o nosso programa o Guarnicê né onde tem a melhor da cultura maranhense é o Bumba Boi aqui de São Luiz do Maranhão você está curtindo também sempre aqui na nossa programação é o Boi da Maioba Boi da Pindoba Boi de de Guaíba tem também o Boi de Maracanã enfim os grandes batalhões sempre presentes olha o jogador é o primeiro jogo na preliminar o Guerreiro venceu por 6x1 a equipe do Balança Rede agora está acontecendo o New Liberty menino de ouro é quero parabenizar também a grande equipe do Santa Rosa que foi o grande campeão ontem ontem lá no campo do Venezão a Copa Inverno a Copa Inverno que aconteceu ontem que foi o grande campeão tá foi o grande campeão também lá no Quebra-Pote a equipe do a equipe do recua o jogo todinho é do Quebra-Chope foi o grande campeão também parabéns aí toda essa galera do Quebra-Chope e meu amigo Osmar Boliviano um grande abraço meu amigo Zé Grandão no bairro Santo Antônio um grande abraço o Francisco José lá na Vila Sarnei um grande abraço terminou terminou aí o primeiro tempo vamos deixa eu ver aqui vamos ver deixa eu ver deixa eu olhar aqui deixa eu ver aqui deixa eu aproveitar só aqui vamos montar só uma palavra aqui não é seu nome pai Matheus e aí Matheus primeiro tempo fizeram um a zero o que aconteceu com a equipe? faltou mais toque de bola aí do meu time faltou aproximar mais mas a gente vai trabalhar isso aí no segundo tempo pra sair com a vitória tá muito bem valeu meu amigo Gabriel e aí Gabriel o que faltou aqui pra equipe do New Libertad nesse primeiro tempo fez um a zero a gente fez um a zero acabou tendo algumas uns cochilos no meio do jogo mas é não é normal do nosso time porque o nosso time sempre entra ligado não sei o que tá acontecendo hoje com o nosso time mas estão pecando em algumas coisas mas vamos voltar pro segundo tempo ligado agora pra consertar o nosso zero valeu obrigado isso aí foi o Gabriel vamos falar aqui com o goleiro da equipe do time do New Libertad o goleiro do New Libertad começou no Rony e aí Rony o que faltou desse primeiro tempo pro time do New Libertad fez um a zero e depois organização depois dos cinco minutos do primeiro tempo perdeu o equilíbrio do jogo ou seja ficaram nervoso aí sobrou pro goleiro e as águas se não melhorar no segundo tempo a gente vai levar a virada valeu obrigado boa sorte deixa eu aproveitar aqui deixa eu aproveitar aqui é a camisa da que metou o nome? o Elton o Elton e aí Elton primeiro tempo aí um a um como é que foi esse jogo aí e essa reclamação aí? o jogo foi bom mas que pena aproveitar mais a oportunidade que teve de gol mas vamos trabalhar e o Elton tá chamando a atenção do professor deu pisão pênalti ele acabou dando escanteio que era tiro de metro mas vamos trabalhar isso aí pra nós sair com a vitória tá bom valeu obrigado boa sorte pra você e vamos falar aqui com como é teu nome? Mike esse foi o autor do empate do gol de empate aí no pênalti como é que você viu isso aí esse primeiro tempo? primeiro tempo a gente começou meio desligado acabou pegando o gol no início depois começamos a trabalhar organizamos o time empatamos tivemos chance de virar agora escutar o que o professor Geozinho vai falar pra gente sair com a vitória tá bom obrigado boa sorte meus amigos eu sou Assis Araújo estamos aqui ao vivo diretamente do campo do Arasagi tô levando a todos vocês aqui as grandes emoções do esporte e você pode acompanhar amanhã no nosso programa resenha esportiva o organizador do campeonato que é assistente que é diretor que é presidente ele tá aqui não quer nem falar tá cansado depois ele fala ele fez aí uma cabeleireira invocada aí bom galera é isso aí agora eu volto também aqui tomar uma aguazinha ver se tem água pra tomar e eu volto lembrando que hoje hoje são treze jogos aqui no dessa primeira rodada da primeira copa independente da Vila Luizão sendo que uma não aconteceu né uma pro WO foi o Internacional que ganhou pro WO a equipe do Estudiantes primeiro jogo a equipe do Balança Rede perdeu de seis a um para a equipe do do Guerreiros né muito bem e o Libertal tá jogando agora uma um vamos aqui nos jogos aqui Internacional já aconteceu ganhou pro WO 10 horas Goiás Juventude lá no campo no campo do Real Madrid no Parque Vitória às 14 horas tem Real Esporte no Evangelim às 16 horas de Esportivo União do Parque no campo do Santa Rosa joga já terminou acredito Olho d'Água Inter lá do Sol e Mar às 14 horas tem Sem Limite Grêmio da Vila às 16 horas tem Vila Real e Leão do Parque agora eu vou aqui a um rápido intervalo vou tomar uma uma aguazinha aqui bem gelada e eu volto já já com mais esporte para nós valeu um grande abraço o Esporte Amador é aqui mesmo com Assis Araújo a história viva passo a passo contada por mim aqui um grande abraço e eu volto já esse é o intervalo aqui do primeiro tempo e eu volto já e eu volto já